É isso aí pessoal, hoje é sexta-feira, dia de gameplay no canal E vamos então, para mais uma gameplay aqui do Volpe Run Vou arrumar aqui para vocês aqui a tela para ficar legal Ninguém comenta porque que eu não consigo gravar a tela com o ABS Então vamos embora, para mais uma gameplay aí Ó aqui tem um cachorro Saímos da fase especial né, da fase extra Esse é o nível secreto, agora estamos na fase dois Seguinte, se você subir o elevador que aparece no final da fase um Sem ser aquele elevador da fase secreta Da passagem secreta que eu achei no canto da parede do lado direito Logo depois que você abre a porta Quem não viu o vídeo um, veja Né, você vem para essa fase aqui direto Então vamos lá Aqui dentro tem alguns cachorros Ó Cadê? Tá Opa, esse foi difícil, te dá um fim nele hein Tô ruim hoje hein Caraca Tô ruim hoje galera Tem uma luz com defeito aqui Aqui tem vida Essas comidas de cachorro dão pouca vida viu galera Infelizmente Mas é alguma coisa né Ali tem, eu acho que tem outro cachorro Pera aí Tem Caramba Dá até vontade de recomeçar e gravar de novo Tô ruim demais Que que é isso Ali não tem passagem secreta tá galera Isso eu tenho certeza Tem um cara bem aqui ó Bem aqui ó Vamos ver se a gente consegue Ó Aqui tem outro Eu acho Eu acho Não tem não Só tinha aquele ali mesmo Galera Agora esse jogo não é fácil não viu Em área aberta assim ó É fácil de você morrer Ah Aqui eu já conheço Aqui não tem ninguém não Mas aqui tem ó Aqui tem aquele azul Soldado azul com fuzil E tem esse soldado convencional aí Aqui tem um Ah não Aqui não tem não Tem munição Munição Aqui não tem não galera Receitinho Me confundi Ei Também vão vir com tudo Aqui só tem um Não tem passar secreto aqui Que eu saiba Aqui é foda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ele vai vir com tudo Ele vai vir com tudo Estamos lascados galera Estamos lascados Ai Não me acertou Aqui também não tem nada E vamos que vamos E vamos que vamos Tem vida Tem vida Tem vida Aqui não tem passar secreta não Viu galera Tem vida Meio da Meio da Olha o coitado aí Muito bem feito Muito bem feito esse jogo Viu galera Muito cuidado aqui Tem um cara por aqui Eu não sei se ele está de cá Se ele está de cá Tem um Não Ele não está aqui não galera Está aqui Está aqui Está aqui Quer ver Tem jeito não galera A gente perde vida Tem jeito não Aqui tem um Aqui Tem um aqui Você vê Tem outro ali Não Já matei Pegar isso aqui 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 Aqui eu acho que tem cachorro Ou tem alguém Não Não tem nada aqui Não Só uns Os lavatórios Ali Só tinha esse aqui Só É galera Não é fácil não Depois eu pego Aquela vida Não me mordeu Não me mordeu Pegar essa vida Pegar essa vida aqui Pegar isso aqui Pegar isso aqui Pegar essa vida aqui Pegar aquelas vidas ali E vamos embora E vamos embora Aqui que eu sei que tem uma passagem secreta É mais na frente ali É mais na frente ali Ó Aqui tem dois Aqui eu acho Não Vai de cá O vagabundo Esse aqui Tem uma passagem secreta Quer ver? Aê Sabia Tem outra por aqui Eu acho Aqui provavelmente tem alguém Eu não me lembro Galera Tem tempo que eu joguei isso aqui Tem ninguém não Mas ali tem Ali eu sei que tem Caralho Esse pôr não morre não Ai Tomei um tiro Tô sem bala Fodeu Fodeu Ixi Agora eu sou morto Vamos na faca Senhor Senhor misericórdia Eu sou morto agora Não tem bala Na faca Não dá não Puts 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 Eu preciso de munição Ah Eu preciso de munição Que era pra ter um cachorro Tem vida ali Mãe 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 Morri 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 já Peguei vida Puts 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 Tô lascado galera Sem vida Sem bala Um já foi Um já foi Na cabeça Aí sim Lutar com o sistema Não é fácil não Aqui tem um daqueles Puts Vai morrer Caralho Tô morto Tô morto Vira 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 Essa vida Aqui Contou E Vambora Vira Puta Que pariu Os caras Não morrem Não Morrem Não Essas pragas O PT Tá forte Vira 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 Sem munição Sem munição de pistola Eita, eu chutei o tripé da câmera Desculpa aí, gente Vai me desorientar aqui Se for morrer, vou morrer Ainda bem que tem vida Tem vida, munição Galera Vídeo sem cortes, hein Vou subir do jeito Que tá aqui Celular fritando a câmera Vou subir assim mesmo Vídeo sem cortes E aí Preciso de vidro, gente Opa, aqui tem vida E vamos embora Aqui dentro, aqui tem gente Aí, já me viu Otário Otário E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem não, galera Não faço isso aqui não E é isso aí Esse vídeo de hoje vai ficando por aqui Quem gostou do vídeo, clique em gostei Quem está se inscrevendo no canal, se inscreva Valeu, falou e fui